e aí tudo bem com vocês hoje vem trazer mais uma super dica para você que comprar jogos para você que compra alguns aplicativos pela Play Store e para você que comprou algum aplicativo e paga por mês mas você não quer mais e pagar você não quer mais esse aplicativo não quer mais esse jogo você deseja cancelar e não sabe como vou ensinar para vocês a como cancelar e é muito simples e fácil se inscreva nosso canal e também clica nesse Sininho para você receber conteúdo como esse e dentre outros e muito mais vocês vão abrir normalmente a sua Play Store abriu a Play Store vocês vão clicar nesses três pontinhos os três pontinhos nós iremos clicar aqui em conta conta nós iremos clicar aqui em assinaturas e vocês percebem que eu tenho uma assinatura aqui que é desse editor aqui eu não quero mais esse editor exemplo vamos supor que eu não quero mais então eu vou clicar aqui sobre ele e vocês irão perceber que vai aparecer aqui é ele é grátis até o 19 de junho beleza então antes disso eu quero cancelar e paga 11 74 no mês tá e aqui aparece aqui é as as formas de pagamento e aqui embaixo aparece cancelar assinatura então para cancelar basta que você clicar aqui em cancelar assinatura e assinatura está cancelada e acabou preocupação não precisa pagar absolutamente mais nada se eu te ajudei se você gostou desse vídeo não se esqueça daquele super like e se tem dúvidas deixa aqui embaixo nos comentários que estarei respondendo a todos abração até mais tchau tchau